Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre Glam, um girl group que tinha tudo para ter muito sucesso, mas que teve sua carreira encurtada por causa de um escândalo chocante. Glam foi um girl group lançado em 2012, formado pela Big Hit Entertainment, empresa do BTS, ha, todo mundo conhece, em uma parceria com a Source Music, a empresa do G-Friend. Uau! Então temos aí grandes nomes que viriam posteriormente, que seriam grandes dentro do K-Pop, então acho curioso ver isso, como as duas empresas deles se uniram para lançar uma coisa antes disso, então a gente pode pensar onde Glam estaria hoje se elas não tivessem passado por esse escândalo. A Big Hit e a Source Music se provaram grandes administradoras de grupos, como a gente pode ver pelo sucesso de BTS e de G-Friend hoje. Mas Glam veio antes desses dois grupos existirem, então vamos conhecer um pouco mais da história delas. Glam debutou com cinco integrantes, a Zine, a Trinity, a Dahi, a Dion e a Missou. Em 2012, antes do debut oficial delas, elas participaram de um reality show chamado Real Music Drama Glam, que é o reality que meio que preparou terreno para o debut delas. O debut veio com a música Party XXO, um conceito bem produzido, com um clipe muito bem elaborado, dava para ver que as empresas não estavam economizando no debut de Glam, Elas tinham um conceito forte, dançante e chamaram muita atenção na época. Em dezembro do mesmo ano, foi anunciado que Trinity ia sair do grupo para cuidar de algumas questões pessoais e focar na vida dela, então Glam iria passar a ter apenas quatro integrantes. Assim que o ano virou, no começo de 2013, elas fizeram um comeback com a música I Like That, talvez o título mais marcante delas, com uma música que mantinha aquele padrão forte, dançante, mas com um refrão gostoso de ouvir e ainda com os clipes muito bem produzidos, muito bem elaborados, que mostravam que Glam tinha muito potencial, tanto pelo talento, pelo desempenho das meninas, como também pelo orçamento, pelo investimento da empresa. Alguns meses depois, ainda no primeiro semestre de 2013, Glam fez seu último comeback oficial com a música In Front of the Mirror, que mostrava um lado diferente do Glam. Dessa vez, elas abandonaram aquele lado mais dançante, mais forte, para trazer uma música um pouco mais reflexiva, que tem uma letra muito boa, que fala sobre as inseguranças de uma pessoa, sobre você não se sentir bonito, que fala um pouco sobre o padrão estético de beleza da Coreia e como as meninas fazem para alcançá-lo, então a música era meio que uma crítica, mas continuava uma música muito gostosa de ouvir, tinha um ritmo muito gostoso, e inclusive é minha música favorita delas. Depois de mais de um ano sem atividades, apenas com um single especial que elas lançaram no começo de 2014, Glam se envolveu em um escândalo em setembro de 2014. O ator Lee Byung-han entrou na justiça para falar que estava sendo chantageado por duas mulheres da mídia que estavam ameaçando ele com um vídeo comprometedor, então elas estavam pedindo dinheiro em troca de não divulgar esse tal vídeo. Então caiu na mídia que as duas suspeitas tinham sido identificadas, uma delas era uma modelo chamada Gion, e a outra era a da Rie do Glam. A defesa das meninas tentou alegar que elas não estavam fazendo isso por dinheiro, mas sim porque elas se sentiam traídas, elas se sentiam usadas, e elas disseram que o ator usou a modelo Gion apenas como objeto sexual, e depois desprezou ela como se não fosse nada demais. Mas a acusação conseguiu prints de conversas que mostravam que a Gion e o ator nunca tiveram nenhum envolvimento emocional. Então assim, esse argumento de que ah, elas estavam se sentindo traídas, elas eram duas amigas, e como a Gion foi usada por esse cara, elas decidiram dar o troco nele, esse argumento caiu por terra, porque realmente nunca teve um relacionamento entre os dois. E foi provado que na verdade sim, as meninas estavam pedindo milhões de dólares em troca de não divulgar esse tal vídeo comprometedor. Eu não sei exatamente o que tem nesse vídeo, mas parece que é uma noite em que eles se encontraram lá no apartamento, fizeram várias coisinhas e filmaram. Outras pessoas falam que é de um dia em que eles saíram juntos, e esse ator falou um monte de besteira, começou a falar um monte de palavrão pro vídeo, e as meninas filmaram. Eu não sei direito qual desses dois extremos é o verdadeiro. Mas a questão é, esse vídeo comprometedor existia, e elas estavam ameaçando usar esse vídeo, se o ator não desse muito dinheiro pra elas. As meninas perderam a causa, e Dahi foi sentenciada a um ano de prisão, enquanto a modelo Dion foi sentenciada a um ano e dois meses de prisão. Chocando absolutamente ninguém, a Big Hit anunciou que Glam iria dar desbende. A sentença foi dada em 2015, então a gente pode especular que em 2016 a Dahi já estava livre. Mas ela demorou um pouco até aparecer nos olhos do público novamente. Ela se manteve afastada de redes sociais e do público por um bom tempo, até que recentemente ela voltou a ser mais ativa no Instagram, e hoje ela trabalha como modelo digital influencer, tem um canal de vídeos, então assim, ela continua na internet como uma personalidade da mídia, e eu fico feliz por isso, por ela ter conseguido, ela cumpriu a pena dela, ela fez uma coisa errada, ela cumpriu a pena dela, e agora ela está ganhando dinheiro de uma forma justa, e trabalhando, eu acho que isso é o principal, sabe, essa ressocialização que é extremamente importante, então parabéns pra ela. Algumas outras meninas do grupo continuam na mídia, outras não. Como é o caso da Dion, que hoje é uma solista com o nome de Lucy. Cuidado, tem a Dion modelo, que participou de toda essa treta com a Dahi, e tem a Dion integrante do grupo, que hoje é uma solista chamada Lucy. Não vai confundir as duas Dion, ok? Qual é o que é? Eu não sei exatamente te dizer onde estão as outras meninas, eu sei que, por exemplo, a Trinity, que foi a primeira a sair do grupo, hoje em dia não se tem mais notícias dela, ela não continua na mídia, outras foram pra drama, pra TV, mas cada um encontrou seu caminho fora do Glam. Então, essa é a história do grupo Glam, um grupo que tinha muito potencial, que tinha muito futuro pela frente, e como a gente viu pelo desempenho da empresa com os outros grupos, como é o caso do BTS e do D-Friend, é um grupo que tinha tudo pra ter muito investimento da empresa, que era pra ter tido muito sucesso, um futuro muito promissor pela frente, como eu falei, tanto pelo desempenho delas, quanto pelo investimento da empresa. Mas, tudo isso foi encurtado por causa desse escândalo envolvendo a Dahi, que acabou fechando o grupo pra sempre. Eu não sei se vocês já conheciam a história desse grupo ou não, eu espero que esse vídeo tenha sido informativo pra vocês de alguma maneira, se você gostou desse vídeo, deixa aqui um like, comenta se você já conhecia essa história ou não, vai me seguir no Instagram e no Twitter, que é o nosso melhor veículo de conversa, se inscreve no meu canal se você ainda não tiver feito isso, por favor, dá seu apoio pra mim aqui no YouTube, ele é muito importante, e a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, beijo!